Estamos de volta com o programa Pense Saúde, hoje falando de dermatitis e algumas perguntas chegaram de casa para as nossas dermatologistas de hoje que participam, que é a doutora Viviane Maria Viana Gerken e a doutora Maria Imaculada Milagres, ambas cooperadas da Unimed BH. E vamos à primeira parte da pergunta, aliás, a primeira pergunta que foi da Ivone, ela mandou quando a gente estava conversando sobre dermatite atópica e ela perguntou, porque vocês falaram da utilização de alguns cremes, inclusive com ceramidas, e ela fala que esses cremes são muito caros, é possível conseguir cremes que possam ser mais acessíveis? Sim, nós podemos manipular às vezes o creme. Ah, manipular as formas. É, às vezes a gente pode manipular cremes com ceramidas que tem um preço mais adequado. E existem cremes para todos os bolsos, existem cremes realmente muito caros, mas existem cremes mais em conta também. E quando a gente não encontrar, pode manipular. A Silvana, a gente falando no bloco anterior, né, sobre dermatite seborreica e a caspa, ela pergunta se existe medicação oral para a caspa, que possa melhorar a caspa. E se algum medicamento, alguma fórmula caseira funcionaria? Eu acredito que fórmula caseira é muito complicado. Se a caspa está tão... se tem outras manifestações além da caspa, a gente pode até lançar mão de alguma medicação oral. Mas se tiver só caspa, tem como fazer o controle procurando dermatologista só com medicação tópica. Não é só o shampoo, existem outros medicamentos que podem ser usados, tá? Nós já falamos na dermatite atópica dos imunomoduladores que podem ser usados. Tem medicamento próprio para ser usado no couro cabeludo, em gel ou em veículo acoso, que permite o tratamento, sabe? Então auxilia, então às vezes vai além. E tem que ter persistência também, né? Às vezes a gente fica querendo resultado rápido. A pessoa às vezes não aplica. Às vezes você prescreve um shampoo e ela lava a cabeça rapidamente e não permite que aquele shampoo penetre e faça ação. Então muitas vezes, no meu consultório, eu prescrevo o shampoo e falo assim, olha, você vai aplicar o shampoo no couro cabeludo, seco, vai massagear, vai aguardar 10 minutos, depois você vai lavar a cabeça. Olha, isso pode ajudar, mas o ideal mesmo é que ela tenha orientação de um médico. Eu estou falando que isso eu faço para o meu paciente especificamente, né? Aquele caso é... mas cada caso é um caso. O ideal seria que ela tivesse um aconselhamento. Mas também não adianta lavar a cabeça uma vez por semana com aquele shampoo. Quem tem a dermatite seborreica, ela tem, né, um aumento ali dos lipídios, da produção de gordura, então ela precisa lavar a cabeça com mais frequência. Pelo menos dia sim, dia não, e dependendo do caso, até todo dia. Então não adianta uma vez por semana, vai lá no salão, leva seu shampoo, lava, faz uma escovinha e só volta a lavar na semana seguinte. Isso é muito importante. A frequência, essa frequência... O tratamento tem que ser bem orientado. Individualizado, né, para cada caso. Depois eu até tenho uma pergunta, vocês estão falando aqui de lavar, lavar todo dia pode piorar ou não? A dermatite seborreica não, existem pessoas que precisam lavar todo dia. Tá. A Inês, lá do Bar Tupi, ela pergunta o seguinte, primeiro ela fala que tem ressecamento no nariz, depois ela pergunta se existe algum filtro solar específico para a área dos olhos, porque realmente é uma queixa de muitas pessoas que passam filtro solar e que fica ardendo às vezes na área dos olhos, ou a pessoa vai passar e vai fazer uma atividade física e arde. Então se existe algum protetor específico para o rosto, diferente do corpo, e algum também para a área dos olhos. Mas para o rosto, o protetor do rosto deve ser diferente do resto do corpo? E pergunta se vocês indicam algum creme hidratante para a pele. Isso também é bem específico, né? Mas vamos lá. O protetor solar do rosto deve ser diferente do protetor do corpo, sim. Até porque a oleosidade da nossa pele é diferente na face e no corpo. Nós, mulheres brasileiras, temos a pele mais oleosa, então nós precisamos de protetores. A grande maioria precisa de protetor pelo menos óleo frio, ou em loção, ou em gel não alcoólico, né? Para não ter espinhas, para não ter outro quadro, desenvolver aí um quadro de acne. Já o protetor do corpo, ele pode ser mais oleoso, mais pegajoso, que não tem problema, até vai permanecer mais tempo na pele. E em relação às áreas sensíveis, como região de lábios e região em volta dos olhos, nós temos produtos específicos para áreas sensíveis. Às vezes em bastão, produtos que são vendidos em bastão, que você aplica ali naquela região em volta dos olhos e na boca. É, geralmente a gente usa. Nesses casos, a gente recomenda o protetor labial, que tem um fator de proteção que pode ser usado na área de olhos. A gente tem que lembrar que os olhos, eles têm uma proteção, né? A própria concavidade já é. Então, assim, não tem que passar protetor na área de olhos habitualmente. A não ser quando você vai tomar sol, uma criança, vai nadar e vai ficar muito. Mas no dia a dia, você não precisa te passar protetor muito perto do olho, não. Porque qualquer coisinha que esbarra no cílio ali vai arder. Ah, é, 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 é isso. A Valda, lá do Barreiro, ela fala de um medicamento que ela usa. Eu já falei do medicamento para elas aqui no intervalo, mas acho que a gente não precisa ficar repetindo no ar o nome de medicamento. E ela fala que é para tratar dermatite seborreica. Mas ela diz que sofre com queda de cabelo, e isso que incomoda ela bastante. Ela gostaria de saber se existe algum medicamento para queda de cabelo. Existem vários, né? E esse que ela está tomando aqui, acho que vocês lembram, né? É, sim. Esse medicamento que ela está usando, é de uso tópico, ele é para queda de cabelo. Ele é para queda? É. Ele não é para dermatite seborreica. Ele é para queda de cabelo. E ainda assim ela está queixando... É, então ela teria que rever mesmo uma consulta dermatológica para a gente ver as causas dessa queda de cabelo. É, o que está levando a queda de cabelo. Às vezes ela está com uma baixa de ferritina, que é a reserva de ferro no organismo, ou uma alteração da tireóide, ou outras doenças que poderiam estar levando a essa queda de cabelo. Teremos que investigar isso. Mas o que ela está usando não é para dermatite seborreica. É para queda de cabelo mesmo e é um bom medicamento. Como ela tem dermatite, não está sendo tratada. Tá certo. Aí nós temos tempo aí, rapidinho. Temos, né? Ótimo. Porque a gente não falou de dermatite de contato. E eu gostaria que vocês explicassem que tipo de dermatite que é essa, doutora Maria Imaculata. Que a gente falou da atópica, seborreica. A dermatite de contato, como o nome diz, você tem uma irritação com contato com determinadas substâncias. Você pode ter uma dermatite de contato por irritante primário. Por exemplo, você usa muito detergente para lavar a louça e você acaba tendo uma irritação na pele com avermelhamento, levando a coçadura e com formação de fissuras. Isso é uma dermatite de contato por irritante primário. E você pode ter uma dermatite de contato alérgica. Por exemplo, isso era muito comum... O esmalte, por exemplo. O esmalte. Alguns medicamentos. Bijuterias. Bijuterias. Níquel. Que é a dermatite de contato por níquel. Mas é muito comum, às vezes, você passar... A gente vê muitas pessoas que passavam determinado esmalte, mas tinham problema no olho. 90% das alergias na área de pálpebra é secundário a esmalte. A resina do esmalte. E aí é o formol, formaldeído e tolueno, são as substâncias, que dá a reação cruzada com as escovas progressivas. Então, muita gente, hoje em dia, faz a escova progressiva e tem uma exacerbação do eczema, da irritação da pele, porque é sensibilizado a resina do esmalte. Você vê que o esmalte tem... A resina dá um cheiro, né? As pálpebras são como se fossem nossas antenas, então a tendência é irritar. Então, você tem irritação de pálpebra com esmalte, às vezes com coisas que ficam em suspensão no ar, por exemplo, cimento, tinta de parede. Algumas pessoas têm irritação na área de olhos, nas pálpebras. E aí, para você fazer o tratamento, só para a gente finalizar rapidamente, que o tempo está acabando, cada caso depende, é averigado o que gerou essa... Exatamente. Você tem que afastar o produto que está provocando. E você vai descobrir qual que é o alergeno através da anamnese, quer dizer, através da conversa com o paciente, quanto tempo ele usa, quando, em que momento ele está usando. E também, se você não consegue descobrir, você tem o teste de contato, que é um teste onde você vai colocar essas substâncias em contato com a pele do paciente, ele vai ficar 96 horas com aquele teste, e depois você vai fazer a leitura de qual local está reagindo. Isso você faz quando você não tem ideia do que... Do que é que pode ser. Gostaríamos de agradecer a presença, a participação de vocês, esclarecendo as nossas dúvidas e a dos nossos telespectadores. O Pense Saúde de hoje chegou ao fim, mas você pode rever o nosso programa terça-feira, às cinco da tarde, sexta-feira, uma da tarde e aos domingos, onze da noite. E também pelo nosso site, tvhorizonte.com.br, a qualquer momento. E não se esqueça de curtir a página da TV Horizonte no Facebook e ficar por dentro dos temas do programa Pense Saúde. Acompanhe também as fotos do programa no meu Instagram, em arroba Marcia Hermeto. Obrigada pela sua companhia. Eu espero você no próximo Pense Saúde, uma parceria da Unimédia BH com a TV Horizonte. Tenha uma ótima semana, paz no coração e Pense Saúde sempre! Pense Saúde. E aí E aí E aí E aí E aí E aí